Eu acho melhor deixar a doação aqui de gasolina pra ele hein galera Opa! Vai explodir! Tá o pai, tá o filho aqui ó Aí ó Já foi queixado três, duas vezes Bateu no poste O que é isso aqui? Fogo! A culpa é dele do meu carro não andar Eu não tenho nada a ver Olha lá Olha o volantinho dele aqui ó, saque rápido né Deixa eu ver, aí perdeu outro trouxa O que é isso? Quatro anos cara O que? Seu carro não anda? Meu cu Estamos aqui fazendo esse evento beneficente aqui no estacionamento do Pacaembu Muito carro colaborando, muito carro ajudando Olha lá Já tá lotado, tem mais coisa aqui no carro da Westzone Queremos agradecer a todo mundo Não acabou ainda, mas queremos agradecer a todo mundo que de alguma forma direta e indireta ajudou E é isso aí galera, independente da cidade que você seja A gente não tá filmando isso aqui pra mostrar que a gente é melhor Não, nós estamos aqui pra influenciar mais pessoas pra fazer mais atividades como essa Porque tem muita gente caindo que tá precisando, entendeu? Então vamos nos ajudar aí porque tipo, quando um vence, todos vence, entendeu? Nós temos que pensar por igual, nós somos todos irmãos, entendeu? E é isso aí, bom, tomando a minha água aqui porque hoje o bagulho tá fritando, cara E é isso aí Eu, a Zebalo, chegou galera, peça só Eu sempre erro, não sei se é um Lancer, é um Subaru Olha só o carro dessa mina, galera Ela me trollou, olha lá A Zebalo foi pra lá O Brian está no evento beneficente Peles, ah sei lá, não sei como é que fala isso Não acredita aqui ó Estamos aí ó, não dá hora Olha o trânsito, hein É o Brian É o Torredo É o Torredo Olha o Brian do lado aqui ó Onde é que põe o jaleca aí? É o quê? A doação? Aqui ó Pega aqui a doação Pega aqui Salve geral aí Olha lá o adesivo lá Eu já vou colar, mano Beleza Só libera o trânsito pra mim Agora Depois chama aí Beleza Vai lá Opa Nós já gravamos esse carro Tá lá no canal hein galera Assiste lá hein Tá muito top hein Jogamos o PS2 nesse carro É muito top hein Temos aqui agora Uma Audi Acho que essa aqui é a A5 É a A5 É a A5 Deixa eu ver Vou ver É, faltou um Aqui ó Essa aqui é a A5 Porque era A5 Só tem 3 Só tem 3 Só tem 3 aqui ó Olha ó Aldona Ih Cortou na frente da polícia Olha lá Ai besta Vai cortar de giro agora Olha lá Olha lá Olha aqui ó O Japão da West Zone Oxe Turbão hein Esse cara Eu vou nem falar nada Opa Valeu 500 cavalos aí agora hein Meu Deus do céu É um vândalo É nois Cadê o dub? Oi? Tá sentado ali como sempre Ah Tá sentado né Tá sentado Valeu mano, satisfação Obrigado hein Rondeiro Rondeiro é uma praga A cara de quem não gosta Olha lá Olha lá O raça desgraçada Olha lá Olha lá Traidor Traidor Olha lá Rondeiro pegando aí ó Chevrolet Aí ó Traíro aí ó Olha lá Judas É nóis É isso aí Alô velho Ah Tem o Prisma? Caralho acertei viado Chupa trouxa Olha aí Audi aí RS4 RS4 é essa? Não sei Comenta aí galera É ou não é? Fechou Fechou Aí já trouxe a doação aí pra galera Eita poxa Muito bom hein Aí ó O tubarão Quer dizer o subarão Ó Pesado Você tá louco aí as brasilhocas Agora é carro de macho Opa Ó Cortou de giro ainda hein E aí velho Tem alicate, arame tudo certinho aí Opa Vem cachorro tranquilidade? Beleza tranquilo O que que tem de maldade nesse carro aqui? Só um filtrinho só Coisa besta Ninguém tá puro eu sei Ó não Aqui ó Placa de lado é um Vectra É um Vectra? É Astra Evolution Astra Evolution Boa Aqui ó Pega a cena aí ó Nossa Astra Evolution Muito bom Parabéns meu amigo Nota 2 Aqui ó Provavelmente tá dando óleo Vamos ver Tá doação de óleo aqui? Não não pô Aí sim hein É Donald Civic né O que tem mais é óleo Muito top hein Civicão vermelho Aqui ó o aerofólio dele Aquele famoso mesa de McDonald's Muito top Esse cara muito Olha mano Kit Mugen ainda Muito louco hein Opa Vai explodir Olha o Passatão Olha o Marata aí rapaziada E aí barbá E aí velho Esse aqui ajudou aí no reboco do Civicão Lá pra Trust 99 né Isso Muito top aí ó Tem um guicho dele Se tá em São Paulo Se tá no veneno é só chamar né não Cadê? Cadê o telefone? Tem um te chamar aqui não? Tem só o Instagram na frente Cadê o Instagram? Aqui ó Colou né Valeu hein Precisou de guincho 24 horas Esse mano aqui atravessa o polarito pra te buscar né não? Valeu Valeu chefe Põe aqui no cívico aqui ó Já tá no esquema hein Aqui ó Aqui ó Aqui ó Já tá um Olha lá A maré já veio porque ela já sabe que tem um guincho na frente pra poder puxar né Tá o pai e tá o filho aqui ó Aí ó já tá chamando aqui ó Meu Deus do céu Que vida hein O maré tem um dos soncos mais bonitos cara Na moral Ah Sabia? Olha lá Ninguém tá puro Aí ó Já foi guichado o trem duas vezes Ah rodou que saquei na gargalhada Mas tudo bem Aí ó Três buzina acelera hein É Morto Queimou hein Ele queimou hein Pô chefe beleza? Beleza É o feijãozinho? Feijãozinho Aí sim velho Isso aqui tem... Isso aqui tem cavalo Tem que ter força aí ó Valeu chefe Valeu meu brother Ô parabéns o carro tá bonito em frente Valeu irmãozinho Eu vim buscar o câmbio que ficou A placa do maluco aqui ó CLT Eu tenho uma dúvida da minha carteira de trabalho, tem como você me ajudar depois aí? Vaiia complicado velho Valeu chefe Vai embora Vai embora Não Eu não vou ficar até longe Não, esse motor quebra toda hora O que que Os caras estão Esse aqui é o Mozart E aí rapaziada Tem um Civic SI que vive quebrando Porca gato aqui em todo canto Sempre tem um bagulho que eu coloquei Ah sei, porca gato Quatro anos que eu conheço Mozart O água de salsicha ali Mas não parece salsicha do Scooby-Doo? Parece O Silvio que apelidou ele, sabia? De que? Salsicha? É, era do Silvio É assim É uma salsicha no rabo ele tem Quatro anos, primeira vez que eu vejo o carro andando Quatro anos cara O que? Seu carro não anda? Tem um cu Parece o Dub Não anda? Não, o Dub tem torque né O Dub tem torque Aí finalmente hein E esse 69 aí? Ah mano, se eu falar na câmera vai ficar meio chato Ah entendi Xvideos aqui ó, ao vivo aí XNXX Que isso velho Olha lá A placa já fala ABS né EBS Ah tá, EBS Olha lá Olha lá Olha lá Você pode sair daqui E aí irmão Suave Tranquilo? Faz rantantã aí pra nós Faz rantantã Aí sim hein Valeu velho Aí ó Opa Aí mano, o cordocinho aqui tá o veneno hein cara? Tá o Tá o que na fixa? Não, suspensão ar Suspensão ar? Rapaz hein mano, arda é vida Rodinha aqui tá Eu mostrei o projetinho, acabou já? Tá não Tá não né? Mas ó Pega aqui ó Aí ó O selo do Brian Aí ó O Corsa aí ó Pesadão É Corsa né? Corsa Black Aí mano, tamo junto aí Aí é uma Audi aqui Não, não Mercedes Da Meca mano Aí ó Adesivão aí Participar aí e ajudar aí o pessoal aí Tamo junto Obrigado mesmo hein Valeu Valeu Flaca preta já? Ainda não Ainda não Ainda não Ainda exclusividade aqui hein cara Valeu Parabéns hein Que tal que isso aqui é um Audi? Eu sei que é um Audi É um Audi A4 Audi A4 cara V5 O pessoal chama Nossa mano É turbão? V6 aspirado V6 aspirado V6 aspirado Nossa mano A ponteira da criança mano Olha isso Deixa eu pegar tudo Aí ó É uma Audi Não tem hoje não hein Eita poxa É um V6 V5 Não é isso? V6 Mas peraí V6 V... Ah tá Total de 30 válvulas Ah Eu acho melhor deixar a doação aqui de gasolina pra ele hein galera Eu acho que... Esse é das antigas hein Ele é o carro Tudo bem velho? Tranquilo Olha ó Exclusividade hein Tudo bom hein Ah eu vou fazer doação aqui pra mim de cerveja Ô chefe da cerveja pra mim aí ó A doção aqui pra mim Aí ó O Polo É da Asphalt aí Esses caras fazem um evento muito top ali no Guarulhos né Asphalt Nation Fomos lá no evento desses caras mano Foi muito louco Aí ó Deixa eu ver os kits primeiros socorros do seu Fusca A alicate, arame A alicate, arame e a bobina reserva Opa Raiz hein Tem todos os kits aí O motor dele tá na frente ou tá atrás ô Barco? Foi roubado Foi roubado É só com reserva? É ele falou assim que é aqueles carros de fricção Puxa pra trás e vai pra frente É E onde põe a água aí? Água? É Radiador É no radiador Eu conheço esse cara Boa tarde menino Ele é famoso Tudo bem? Ele é famoso hein Não sou famoso não É famoso aí ó Essa testeira é famosa Gaby Olha A testeira respeita Ah entendi Tá aqui É da driver Tenho meu consenso Aí ó Três buzinas acelera hein Tô brincando Tô brincando Você vai apertar e tomar uma benga linda Olha ó Getão TS 200 cavalos aí ó Azulzinho Falou chefe Ô chefe que carro que é esse aqui? Na boa Pera aí O mano desse carro Emis Art É o que? Emis Art Emis Art É Você é o Boomer Sapadinho Esse porta de giro né? É Mano Nossa que carro travoso cara Ô mano Um carro perfeito pro Doug velho Ele e a cadeira Nossa parabéns velho Obrigado Obrigado hein Mano o que que é isso aqui viado? Cobertou mano Caralho mano que top viado Olha que monstro velho Tem quantos aqui cara? 16 mano 16 Mano 16 cobertos cara Nossa a época de São Paulo cara Pra quem não sabe mano Aqui é assim Do nada vira velho Agora tá sol Do nada chove Do nada neva Cai... Mano cai de tudo Faz um frio da poxa mano 16 pessoas vai ganhar cobertos aí pra salvar mano Mano brigadão hein mano É nóis mano Aí sim cara Aí ó Chevetão Não podia faltar um carro de macho aqui E a barba também né Opa Eu gostei Pra marcar o pessoal lá tá Valeu Aí ó Olha só mano Todo acostumadinho Ele tá o que? Turbolinha? É Aí sim Quantos cavalinho tá na criança? Não passei no Dino Mas deve estar em torno de 160 150 150 Poxa velho Isso aqui ó Pra jogar lá na aldeia Fazer um drift hein cara Aí é bom né Então estamos esperando você lá tá? Valeu 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 obrigado hein Satisfação hein Ah não Olha o Braia chegou Olha lá É o Polo Brumate Esse rapaz aqui é famoso hein galera Não é o Nicolinha que é famoso Não 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 Esse aqui agora tá dando um banho na Lutilar Ele tá pegando sempre Olha lá Pera aí segura aí Segura aí Vamos ó Tava fazendo qual tempo no rally cross? Não sei Eu fiquei em último porque ficou muito sujo Revolta Não me humilha Não me humilha Não me humilha Não? Que psy ó Olha lá que eu tá Olha lá Fazendo joinha de tetra Veja aqui ó Quatro por... Ô esse aqui é famoso esse cara aqui ó Conheço aí E aí Barba sabe qual é esse carro aqui? Pera eu fiz um Fox Não? Olha lá O Barba... Ah não passa aquele Fox lá Vê se o Barba acerta o nome desse carro Ô Acerta todo o carro Ô Barba como chama esse carro? Eu pensei que... Sabe aquele Fox do... É Pérola Fox? Você quer um Fox aquele... Ah mas é bonito o Fox? Valeu parabéns pra vocês Pô O dia tá bonito hein Parabéns Só quebra caralho Palio com alívio de peso Pô tem um oscuro aqui cara Ele traga pra quem? Pra ele também? É Aí esse palio Fala Barba Tudo fuçado Ô isso aqui não é de moto não? É de bicicleta Ó que malandro velho Alívio de peso tudo aqui maluco Ô olha o tronco O maluco botou a geladeira em cima da... A geladeira em cima do carro Você entendeu? Cuidado com o poste Será que tem um poste aqui? Não tem não Isso aqui gosta de poste É Cremãozinha Cremãozinha Bateu ou não bateu ontem? Bateu ou não pode? O que é isso aqui? Chate Tá falando Alibaba na floreira Eu vi que eu fiquei de pau dura Não sabia porque velho Viu? O pau funciona Nossa Criança Japonesa Isso Funciona a japonesa Aí ó Golfão Oi Babidia Oi Gontinho 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 Faz barulho? Não tem Faz um tequinho aí Vim mijãoz Trouxe óleo? 5 litros Tá Olha o mic chicken aí Aquele cheddar lá Passa lá Passa lá Passa lá Eu não tenho nada a ver. Meu carro não anda por causa dele. Você fica organizando evento e ao invés de eu trabalhar eu estou aqui, você viu? Aí ele trouxe um carro de etio. Carro de etio ali. Na moral. Carro de etio. É o Silvio Santos, é um abraço nosso. Esse carro tem cara de vilão, hein? Vem, cachorro. Tranquilidade? Tamo junto, pai. Tô vendo, velho. Os caras aqui são ignorantes, velho. Não mais que vocês, velho. Parabéns, tá bonito, hein, mano? Tamo junto, irmão. Olha o volantinho dele aqui, ó. Saque rápido, né? Deixa eu ver. Aí perdeu, trouxa. Vai se ferrar. Vai embora. Vai embora. Valeu, pai. Olha lá, o jetão aí, ó. Monstruoso. Vem, cachorro. Tranquilo? Vem, cachorro. Tranquilo? Caralho, que brutalidade de roda dessa, mano. Olha, o jota dei minha vida, hein? Olha aí, ó. RF aí no motor aí, ó. Aí, ó. Esse aqui é um 350... Não, não é o 350 não, velho. É Eclipse. É Eclipse. Ah, esforço. Éramosменas e опять rodar. E aí Tá tudo assim? É testim Key рубinha eingiu.